Oi gente como é que cês tão? Muito bem vindos ao canal da Tchambo! E hoje a gente vai lhe ver com uma brincadeirinha aqui e muitos de vocês pedem ai que é esconde Não sei se é pique esconde ou esconde esconde mas dá pra entender tá? Explica ai pro pessoal como que é É muito fácil, só não sei se esconder e eu vou procurar vocês tá? Quanto tempo eles tem? Na verdade eu não sei Quanto tempo eles tem? Quanto tempo eles tem? Até 100 Até 100 Ah é a fase ou não? Quanto tempo eles tem tipo o jogo assim? Não é a fase ou não Você tem que achar todo mundo E não tem só o mundo É a fase ou não Quem você achar te ajuda a procurar o restante Então é isso ó Eu vou contar até sempre que a casa é muito, muito grande Vocês se escondem eu vou atrás de vocês Tá? Se eu achar alguém vai me ajudar a procurar tá bom? Beleza Até achar o último Tá? Gostei Uma regrinha Não vale a área da grama Não pode pisar na grama Tem só em pisar na grama Tem piscina né? Então a piscina pode porque não tem grama A piscina é dentro da grama Onde tem grama ou não pode? É só não pisar na grama então É só não pisar na grama então Vamos esconder Enfim mas antes de tudo isso não esquece de deixar o like ai o que mais conto E se inscrever no canal E compartilhar com os amigos E o que Jess? E se que vem? O sininho Ativa o sininho rapaziada Então é isso que eu vou pro vídeo Calma ai que não é isso que eu estou pensando o que eu vou fazer com câmera tá? Pode entrar a câmera Agora são exatamente oito horas e oito e três eu vou indo atrás dele já Mano normalmente eu sou um dos melhores no esconde esconde Porque eu entrego muito entendeu? Eu dou a vida pra me esconder Mano eu vou me esconder aqui velho Isso que vai dar boa Eu já sei onde é que eu vou Eu já sei onde é que eu vou Eu tô nem aqui eu vou seguir Eu vou seguir o continho Nossa deu um cocô enorme aqui mano Mano Juro por Deus Só isso aqui Caralho Vai dar merda isso aqui Tá Tá escondida Quantas vezes eu vou conseguir só muito tempo Fica abrindo essa porta mano Pior que eu queria ir no banheiro Só que acho que não vai dar tempo Ele vai contar rapidão até sempre Eu já tinha separado o lugar pra me esconder desde o início Esse sofá aqui ele fica aqui no meio Eu peguei e coloquei ele pra cá Eu vou ficar atrás daquele lá Eu divido Aqui embaixo vocês estão vendo? Ele é divido aqui O Alan consegue me ver por aqui Olha eu coloquei essas roupas aqui Eu esquematizei isso mano Gente Licença aqui Licença aqui Mano Onde eu estou? Eu estou nas alturas Aqui é meio perigoso Mas eu acho que se eu subir aqui ninguém vai conseguir me ver Eu vou tentar Estou com medo de levar um choque Ai Eita porra Vou ter que deixar o celular Acho que deu certo aqui Estou me enfiando aqui no lugar Espero que eu não seja Que eu não caia e morra Porque aqui é muito alto Olha aqui onde eu estou Não dá pra me ver Sabe meu sorriso ó Gente Antes do vídeo começar Eu peguei e pontei pro Coutinho Onde ele vai se esconder Aí ele falou assim Eu vou me esconder no carro do Rafa Aí eu falei assim Eu vou me esconder também no carro do Rafa Porque eu não tenho lugar pra esconder Meu Deus Eu não Tá bom Sai 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 Agora Então Aba Como é que ela acaba? Gente Estamos com o carro do Rafa Ninguém trata de minha camisa E Eu vou deixar só o celular dela gravando Agora Já que a gente está junto Sai daqui 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 O Paulo acabou de vir, não dá pra ver nada, velho. Acabou de vir e queria roubar a mão se escondida. Já não era nem pra chinesa estar comigo, que era pra eu estar sozinho aqui. Eu sou assombração. A gente nem é competitivo, né? Agora apaga a luz. Pronto, tá lendo? Vai lendo. Quem acha que a gente conversa na área de baixo? Vamos começar aqui, tipo, quando a gente vai pra cá. Se tiver alguém que tá andando aqui... A área tá limpa, rapaziada. Aqui tá limpa. Aqui também eu acho que tá indo. Com certeza vai ter gente aqui. Com certeza vai ter gente sem praça, né? O carro tá aberto? Talvez esteja. Ele tá ali, ele não tá ali, ele não tá ali. Ele não tá ali, ele não tá ali. Tá ali, tá ali. Segura você no celular. Calma aqui, eu tô vendo ele. Não, é porque se ele abrir aqui... Ah, não, ele foi embora já. Ele passou pela... Ele entrou no segundo lugar de vazão. Como ele tá ali? Ele tá aqui atrás? Ele tá atrás de você. E aí, contornando o carro. Ele só com o meu olho. Eu não falo de correr, eu não falo de correr. Eu não falo de correr. Eu não falo de correr. Não dá pra enxergar nada aqui. Não dá pra enxergar nada aqui. Não dá pra enxergar nada aqui. Gente, o Paulo Gomes, ele é louco. Nossa, será que eu vou ser o primeiro a ser achado? Será que alguém me viu você... Me esconder aqui? Nossa, eu tô falando mal. Eu vou ficar quieto agora. Descender aqui. Faz ali um pouco. Pra cá, gente. Caraca limpa. Não dá pra enxergar nada aqui. Ah, mas não é possível não. O bagulho tá assim, oh. Não tem que... Ah, sim! Não, eu também já! Ah, não, eu aprendi o que eu tô... Mas eu não sabia que você ia baixar tão rápido! Deixa eu tentar desfechar de verdade, meu pessoal! Não tem como! Já leitou? Mano, ele é muito boa, gente! Deixando assim, velho! Fecha, vem me ajudar! Eu tô criativo! Se tiver um doido, uma Jessie, uma Jessie... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vai, vai, vai! Sai, 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 cara! Sai, cara! Tem mais alguém aqui dentro do cocô? Não, não, acho que não. Pode sair, Jessie, hein? Vem, Peixe, tá ligado? Eu tô ligado. Ok, ele achou... Ele achou o quê? Se eu falar, eu tô morrendo de metade fazer cocô. Ah, se foda! E com certeza eu vou peidar aqui e ele tá fechado. Nossa, velho! Mano, o coach acabou de me falar que ele tá com vontade de cagar. Mano, eu comi faz pouco tempo. Não, velho! A assessora, né? A assessora. Não, não. Vai ter que... A vontade de dar aula. Não sei, eles não estão no boquinho. Ah, parece que a jornada começou. Eu e meu amigo vamos procurar esses... Tiki-tops. O programa não vale! Se tiver alguém aí que tá ouvindo... Ah, 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 ah! Parou aí. Aí, ó, eu não quero mais brincar. Mas, ó, você se escondeu? Amigo, eu ia me... Se você não quer participar do vídeo, é só falar, né? Gente, ó, vou passar o meu plano. Eu ia, tipo assim, ficar aqui. Aí, quando ele passar pra lá, eu ia pro banheiro que era onde você tava contando que você não quer me achar. Tô vendo que deu certo. Eu tô... Eu tenho candidato a achar? Tá, tem gente aqui ou não tem? Tem, dentro do carro. Aqui não é fora das regras, né? Pô, tu, ela não tá vendo aqui. O Rafa não ia contar que a gente tá no carro dele, né? Achou o peixe já. Achou o peixe. Olha que lindo. Olha que lindo. Tranca o carro. Tanta a chave aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Pode levar a gente pra portaria. Vai! Vai! Vai rápido. Eu tenho que espregar as minhas. Não, não, não. Vai rápido. Fala que você tá na porta ali. Senão eles vão pegar o meu carro. Eles vão pegar o meu carro. Vai! 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 Ai, Clara. Só sai, só sai, Clara. Só sai, só sai. Não, 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 não. Ah! Não pegou o carro. Ele levou o carro. Vai, vai, vai. Vai, Clara. Passa, caralho. Ela tá na produção. Eu vou ficar aqui, peixe, pra ela me atropelar. Pode entrar. Aqui, ó. Pode entrar. Abre a porta. Ah, tem dois. Não, 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 não. Nem foda. Cara, você é muito devagar, velho. Não era pra ter medido. O quê que o Cold e a Jazz estão fazendo aqui? Não era pra ter medido. Sozinho. Era pra gente ter ido embora, já. Mas ela me seguiu. Eles só ficaram escondidos. A produção entrou e não viu. Nossa, mano. Não, ela me seguiu. A chinesa me seguiu. Já deve ter ruim nessa hora. Eu ia no porta-malas. E não come do porta-malas. Era porta-luvas, mano. Era pra ela ter saído agora no pau. A gente ia ficar lá na portaria. Esse vídeo aqui vai render um TikTok, mano. Tipo assim, tem que ir contando muito rápido. A gente foi os primeiros. Um, dois. Já foi quatro. Eu fui o primeiro, mano. O primeiro. Pode desligar o motor. Acho que alguém contou onde eu tava. Que desgraça. Fora que teve mais uma pessoa que ia se conhecer com a gente. Só que a gente expulsou. Paulinho Gomes, né? Não sabia. Mano, a gente entrou no carro do outro lado. O Paulo na janela, assim, ó. Ai, gente, sai. Vossa. Foi você que falou? Que filha da... Você me contou? Porque tinha que ajudar a procurar. E eu sabia que vocês estavam lá. Nossa, Paulo Gomes. Viu que tem que jogar em grupo. Mano, que sujo. Essa competitiva. Eu vou lembrar disso pra sempre. Você é sujo. Eu vou lembrar disso. Vocês tinham que jogar em grupo. Vocês deixaram que eu entrar. Eu nunca ia... É que não ia caber todo mundo, tipo... Eu não ia procurar lá. Rafa, a primeira coisa que eu falei, foi que tem gente no carro? Eu ia contar todo mundo. Mas ele não ia procurar ali. Ele não ia entrar no carro. Juro. Não fui eu que disse pra vocês. Vamos pra cima. Rapaziada, eu tô escutando eles aqui, ó. Eu tô escutando, ó. Eles tão lá... Eles tão lá... Eles tão lá embaixo. Eu tô aqui sozinho, ó. Tô sozinho aqui em cima. Eles não sabem que eu tô aqui. Gente, eu vi que o Cadu... A Cadu tá aqui. Sai, Cadu! Caramba, mano. Aqui é muito grande. Peraí, impossível ele tá aqui. É impossível. Ele saiu. Tem gente aí? Mentira. Tem gente aí? Mentira. Ele tá assim, ó. Mentira. Ele tá assim, ó. Mentira. Mano. Olha isso. Filma aqui em cima. Filma aqui, rapaz. Filma aqui, rapaz. Nem se errou. Mano, eu nunca... Eu falei, eu sabia. Mano, eu só vi um pezinho nele se a gente ia. Eu sabia. Agora sai aqui. Eu não sei sair. Ó, acho que o Paulo tava de controle. Ele falou, ele não tá aqui. A gente não ia entrar aqui, ó. Não, eu... É porque eu procurei tudo. Eu não vi ele aqui dentro. Eu gosto disso aí. Você se escondeu bem. Virava nessa aí daí. Cara, mas foi genial, tá? Falta quem? Falta quem? O Kelvin. Só o Kelvin? Cara, pior que... Muito boa. Mas é porque você tapou muito. Tipo assim. Ele colocou muita coisa em cima. O Paulinho chegou aqui no meio do bagulho e falou assim. Amigo, eu preciso me esconder aqui. Cadu? Cadê você? Como é que eu vou falar, tá ligado? Eu sou sonsca, né? Eu sou... Eu sou burra. O Kelvin é rato, tá? Fodeu. Foi bom. Gente, tamo indo pra piscina agora. Porque a gente foi pego. Porque o Paulinho Gomes... É tudo culpa do Paulo. O Paulo falou onde a gente tava. Porque ele foi pego rápido. A gente já... Que desgraça. Nossa, que desgraça. Agora vamos ver o que tem. Era o melhor esconder, gente. Estaria lá na portaria. Tinha alguma regra que não podia estar na portaria? Não. Nossa, eu vou achar todo mundo agora só de ódio. Mano, a sauna é um bom lugar pra se esconder, tá? A sauna fica aqui. Só que não dá pra enxergar não. Se alguém esconder aqui é louco. A gente liga o negócio. É maluco, é. A gente liga a sauna e fica ali. Fritando. A sauna é um bom lugar. A sauna é um bom lugar. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Mano, você escorou o direito do armário? Eu vi um voto, passando pra cozinha, cozinha? É, tipo assim, indo pra aquela área ali, sala, fizemos a limpa, aí o quarto a gente fez a limpa, então ou só sobre a piscina ou esse quarto, esse quarto aqui tem gente? Tem, vamos pro estúdio, vamos pro estúdio, estúdio é bom, verdade, eles acabaram de passar aqui embaixo, são muito difícil, vamos lá, vamos lá, vamos lá pra cima Gente, calma, calma, meus irmãos, não dá nada E aí, troca, tá limpa o negócio, faz mais um susto Olha o que vai achar pra um lá Você sabe que é eu Me tira Me subiu esse telhado aí não, é mó lindo pra ler Não é possível que ele seja competitivo a ponto de ir pro telhado Tira 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 Eu falei brincando, pra cá mas ele realmente tava aqui, velho Tá zoando, outro flash, outro flash aqui Eu falei zoando que ele tava aqui, ele se entregou, mano Não, mas você olhou lá pra cima, você ia olhar pra cá, você ia, lógico que eu ia Ele tá no telhado Mano Vem cá, vem cá, olha onde o Gabi me tá, velho Tome pessoas mais competitivas da Champions Não, eu volto não, cara, aqui ó Mano, ainda falei Ele não tá de boa com os cabos aqui, cheio de... Eu quero o Kibe Não, esse aqui é dor, velho Faltou o vídeo isso A gente esperou uns 10 minutos pra Jessi e o Paulo chegar no rádio Eles roubaram o Kibe Eu não sabia, cara E ela tá regulando um pedaço pra falar o resto do Kibe Já deixaram o like no vídeo? Quem foi o primeiro a ser achado? Mano, foi a Elis Não, foi a Elis Não, deixa eu te... Sabe onde ele tava? Ficava naquele armário ali de jantar Assim, com as portinhas abertas, tá ligado? Ah, velho, velho, velho Não, foi eu falando Não, porque eu sempre entrego nessas brincadeiras Nem nada Mano, eu pensei muito em sair com o carro E ficar lá na corda dele Mas vocês estavam achados? Tá, eu dei o bolso Sabe que eu fiquei tipo, mano, um tipo zão, mano Mas sabia que a primeira coisa que eu falei foi assim Seria que você tem que ir no carro Falei como no carro, depois eu falei Viu que no último vídeo da última você já tava Eu também escondi no carro E o que Jessi e Shane você tava fazendo lá com o Coates? Eu não segui, mano Ele seguiu Seu dois minutos ou um atrás Tava ele na janela Mas a gente se esconder aí também Eu tava lá no telhado E minha defesa Você viu tudo? Eu vi tudo Eles dois lá na piscina Ah, a gente ia pro canal É Quem quer participar do vídeo é só falar Eu tava ali na escada porque a minha teoria era Ele ia procurar vocês ou em outro lugar E aí eu ia pro banheiro que era onde ele tava contando Ele não ia procurar lá Ele ia passar Ele achou que ninguém ia... Só que aí Na escada tem dois lugares Aí eu tinha que ir por raciocínio tipo assim Aí eu só olhei por aqui Aí eu fiz assim Raciocínio de ouvir Agora quando isso deu certo? Eu olhei ele por cima Eu disse que não é certo Eu não ia me achar Eu não ia me achar Juro, o cara só me achou por causa que no início Ele me viu e ia dar uma salida, ligado? Ou seja, eu sou close Ele segurou todo mundo Ele acabou com o jogo Ele acabou com o jogo Vamos lá O melhor esconderijo foi o do Kelvin Pode participar Ninguém imaginou Não, ele foi Nossa, eu achei que ia ser pego na hora que eu comecei a subir a Vocês escutaram? Não A gente tava do outro lado Mano, tá fazendo mó barulho Ah, eu tenho uma pergunta a fazer O que que o Cotinho tava fazendo? Quem cagou no banheiro? Quem cagou no banheiro? Não, eu toletão lá de uma criança lá na privada Ah, cadê o filho? Ficamos trancada no quarto com uma bosta Tinha três pessoas no banheiro Não deu não, porque é uma criança desse tamanho Mano, tinha três pessoas no banheiro Eu, Alan e o ser humano que tava boiando Tá ouvindo o vídeo, colocou no meu canal Enfim, se vocês gostaram Nete o joinha aí, tá? Comenta aí também se inscreve no canal se não se inscreveram ainda Compartilha, ativa o sininho E é isso daí, família Até mais! Beijão!